E aí pessoal, tudo de boas? Aqui é o Gurianon, e nesse vídeo aqui vou estar mostrando rapidinho pra vocês esse Warframe chamado Wukong. A pesquisa dele você consegue encontrar no Dojo, no Laboratório Teno, todas as partes pra você construir ele. E falando rapidinho, a primeira habilidade dele se chama Iron Jab, ele dá essa cutucada aqui, derrubando os inimigos que estão na frente e dando um pouquinho de dano. A segunda habilidade se chama Defy, ele fica invencível, porque quando ele toma um dano que for matar ele, um dano fatal, ele recupera uma quantidade de vida, uma porcentagem da vida dele, e fica uma duração de tempo invencível. Ele não toma dano, não recebe nenhum tipo de dano enquanto esse efeito estiver ativo. Quando esse efeito acabar, ele vai continuar tomando dano e esse efeito vai se repetir mais uma vez. Mas toda vez que se repetir, a porcentagem de vida máxima que ele recupera vai ser diminuída. Então por isso que daí eu recomendo vocês, depois que essa habilidade for ativada algumas vezes, desative e ative a habilidade mais uma vez que esse efeito vai ser resetado. A terceira habilidade dele se chama Cloudwalker, ele se transforma numa nuvem e você pode ficar andando livremente por aí pelo ar. A quarta habilidade dele se chama Primal Fury, ele invoca esse bastão que dá dano nos inimigos. Essa habilidade também é afetada pelos mods que você está usando na sua corpo a corpo, então por isso que daí eu recomendo quem estiver usando essa habilidade, coloca o Reach ou o Prime de Reach na sua corpo a corpo, porque independente do alcance que você tiver na build do Wukong, vai ser afetado também pelo alcance que você colocou na corpo a corpo. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma build que eu particularmente gosto mais de usar no Wukong, que é uma build focada principalmente pro DeFi. E então eu vou mostrar aqui pra vocês e explicar um pouco como que é a build. Essa build aqui consiste principalmente em duração de poder, porque toda vez que essa habilidade é ativada, quando você toma um dano fatal, você fica uma duração de tempo invencível. Então por isso que eu coloquei bastante duração pra você ficar... Com essa quantidade de duração você fica mais ou menos uns 14 segundos, contando com Prime de Continuity, Narrow-Minded e Constitution. Se você não tiver as versões Prime dos mods que eu estou usando, pode usar os mods normais também sem problema. Vitality e Steel Fiber, pra eu ficar com mais vida e essa vida tankar bastante com um pouco mais de armadura. E o Rage, que compensa eu ter um pouco só apenas de força de eficiência e de poder com Streamline, porque toda vez que eu tomo um dano na vida, eu recupero uma parte do dano que eu recebi na vida em energia. E Steel Shard e Rush. Aqui o Steel Shard pra dar mais dano na corpo a corpo e Rush pra correr um pouco mais rápido. Mas todos esses mods você pode mudar se você quiser, sem problema. Essa aqui é simplesmente a build que eu uso e uma build que eu gosto de usar. E vou mostrar aqui pra vocês como que essa habilidade é efetiva. Vou colocar aqui 5 Heavy Gunners, Corrupted Heavy Gunners, no nível 90. Que seriam mais ou menos os inimigos que você iria estar encontrando na última parte da surtida. Vamos começar aqui. Eu não vou pegar energia pra mostrar pra vocês como que é a eficiência do mod Rage. Simplesmente ativa a habilidade e fica aqui tomando dano. Como vocês podem ver, ali ativou o Defy, eu fico com uma duração de tempo invencível. Eu também tô usando o Arcane Grace na minha sim dana, então vocês vão ver ali ele ativando também. Recuperando um pouco da minha vida enquanto eu tomo dano. E depois que essa habilidade ativo algumas vezes, o que eu faço? Ativo e desativo a habilidade. E pronto. Tô de volta novinho em folha, sendo muito tanque. Bem, isso mostra aí pra vocês que nada consegue matar ele. A única coisa que consegue matar ele são os Nullifiers, porque se você entrar dentro da bolha deles, você desativa a habilidade. E com isso você pode acabar morrendo depois, porque você não tá com essa habilidade ativa. E no mais é isso aí pessoal, um vídeo bem rapidinho mostrando aí as habilidades dele. E é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir e tchau tchau.